Se eu sou prefeito, eu desconto um valor, não tenho nada a ver com a briga das duas. Zezé de Camargo e Luciano se odeiam, cumpriram todos os contratos cantando junto. Bruno e Marrone se odeiam, cantam junto, entende? Esses cão nenhum gostam de ninguém, aliás, eles não gostam de ninguém. Agora, não vim cantar com os cachês lá em cima, epa, peraí. Cachê 400 mil, 200 é custo, nota fiscal, banda, carreta, peste, aérea, que a banda vem completa. Dos outros 200, é 100 de cada negrinha, me dá o 100 dessa aqui, não vai não, vai ficar aqui. Não vai cantar? Ou vai ficar em casa e ainda vai receber o cachê? Vai se lascar, rapaz.